Música Esse samba aqui eu fiz por conta de almoçar na casa de um compadre meu aí, que eu também não posso falar o nome, ainda bem que eu tenho bastante compadre, ninguém vai saber quem é. E por conta da mãe dele ter passado muita necessidade quando eu era jovem, criança, hoje ela faz o rango lá e tem três, quatro misturas na mesma refeição. E eu acabei fazendo um samba, que ela não sabe que a comida dela é muito boa e eu não posso perder esse prato de comida lá. Dom Maior Marcelinho. Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas Você só pensa no hoje, nunca em semanas futuras Para lhes dar de comer Eu passo por várias agruras Eu sei que você passou fome Mas vamos ter compostura Se formos disciplinados Não voltaremos para a vida dura Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas E quando tivermos visitas Vamos deixar de frescura Só vai vir gente da gente Quem não é como nós, conosco nem se mistura O procedimento é o mesmo Manteremos a mesma postura Não pode haver desperdício Porque papai do céu esconjura Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas Vamos viver com humildade, evitar fartura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas E também é pelos nossos filhos Que se espelham na nossa figura Estamos formando neles Uma base e uma estrutura Vamos viver com humildade, evitar fartura Para que levem adiante, a nossa nova cultura E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas E deixa desse negócio de servir a janta com duas misturas Fechou! Tchau. Tchau.